Já a gente já está se alugando, né? Chegou logo no almoço e aí eu vou só fazer algumas considerações que é pra gente entender todo o contexto dessa diferença, por que a gente usou esse nome Encontro com Cabo Frio. Por que Encontro? Porque foi um encontro que a gente teve com o Maurício. Nós fomos ali no tour, fomos muito bem recebidos por essa pessoa que aqui está, esse homem que trabalha dedicadamente ao que faz, tirou duas horas da sua vida de trabalho no YouTube e nos mostrou toda a estrutura. Então, Mery, quando você fala que a gente dá uma palestra eu trago assim pra vocês essa visão do quê? Hoje eu vendo aqui Marinês, Ana Cláudia, Wagner que teve muitas feiras com a gente, vendo o pessoal lá no Izinho, todos que são aqui Roberto, muitos somos do trade. E já participamos, Ana, sabe, de reuniões aqui há 12 anos atrás, a gente conseguia reunir 10 pessoas. Hoje eu fico feliz de ver uma sala em que todos estão interagindo com uma coisa chamada Cabo Frio. Nós enxergamos esse destino como um destino que nós queremos melhores. E aí, esse encontro com Cabo Frio, Maurício, é isso, é isso, é isso que a gente quer realmente trazer para nós.